E não é o celular, eu tô no computador Tô em casa, eu não trabalhei, eu não vadiu Eu já trabalhei, trabalhei até as nove Deixou a mãe tá sozinha Não, tá, tá ela e a Sarah, né? Não vai pular Eu acho que... Vai pegar a fonteira que eu esqueci Mas eu tô subindo, né viado? Nossa É que na real eu queria pegar aquela camisetinha preta Aquela camisetinha vermelha que eu não quero Tinha muita poder Vá, tá dando muito lag, cara O ping tá subindo demais no computador Eita Até meu ping Não era, acho que ele cria o viado Tá Eu acho que é aqui, eu não sei nem muito Tá horrível, cara Tá aí, eu tenho que pegar a fonte Não tem, viu? Nossa senhora O cara Não conseguiu nem me mexer Opa Eu vou ter que cuidar dos móveis Tá, meu tá horrível Eu vou ter que... Mas será que dá pra me logar no celular e... E derrubar no computador? Tá Relogar Sai daí Fecha o jogo aí Reloga rapidão no celular Sim, aquele movimento pingado Mas tipo... Aparece Entendeu? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Desaparece Não sei o que fazer aqui, amor Vem cá Tá bem como... Opa Tem um intervalinho Tá ali ó Aqui eu acho Tá ali ó Tá ali ó Tá ali ó Desculpa Tá ali ó Tá ali ó O que é o que é o que é o que é? Dá o meu pânico ali, Miguel. 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 Cara, eu não sei qual que tá pior Se é o... A porta tá barata A porta tá barata O Miguel, ô, deu E aí, o celularzinho é bom, então? Tá? O celular é bom? E aí? Amém.